Olá, a Victor de novo, com mais um vídeo especial aos alunos da Federação Internacional de Cravo H. A gente vai manter o preparo físico e para isso a gente tem uma série de exercícios que vocês podem fazer o espaço bem reduzido, então quem tem problema ou medo de correr na rua, eu acho muito legal também, vocês podem sair cedo, evitar o calor e evitar também gente duvidosa na rua, mas quem quer realmente fazer isso em casa é simples, cada exercício vocês podem fazer algo em torno de 30 segundos, inicialmente quem prefere pode fazer 15 cada exercício, vamos chegar a 30 segundos e mais para frente 1 minuto, ok? Fácil e todo mundo pode fazer em casa, vamos começar? Ok, o primeiro exercício é simples, todo mundo já fez na aula, continue! A gente vai fazer isso aqui, né? Vamos para a parede! Pera, 90 graus, encostando na parede, fortalecendo o quadríceps Ok, daqui flexões! Abdominais, subindo devagar e descendo, subindo e descendo. Ok, trouxe uma cadeira que todo mundo tem em casa, simplesmente subindo e descendo, vou dividir o tempo, perna direita e depois a metade do tempo, a perna esquerda. Ok, a gente vai usar essa cadeira daqui a pouco de novo, vou colocar um pouquinho aqui na frente e agora a gente vai fazer agachamento, descendo aqui e subindo. Se a gente não tem um tempo paralelo em casa, a gente pode fazer com cadeira, simplesmente esticando o corpo e descendo. Ok, daqui o trabalho do abdômen, a gente faz uma prancha, pulando para frente. Muito bem! Aqui no lugar, simplesmente correr no lugar. Deixamento para frente, passo, passo para frente, descendo, duas mãos na cintura e aí vai! Um pouco mais divertido! Desceu! Chega o braço! Desceu! Chega o braço! O abdominal, um trabalho do abdômen também diferente, uma prancha lateral e trabalha o braço também! Um lado, depois toma para o outro! E é isso aí gente! Exercício simples, uma sequência legal que vai deixar vocês em dia! Beleza? Um grande abraço! Até! Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo! Lembre-se de se inscrever no nosso canal no Youtube, a Federação Internacional de Krav Maga! E é isso aí! A gente se vê nos próximos vídeos, a Federação Internacional de Krav Maga transformando vidas!